Música Pega a perna, pega a perna, afasta, afasta, meu, afasta, 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 yes, 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 tem que pegar, ó, empurra o ombro dele e vai para a perna dele, empurra o ombro e pega a perna, o Mike te mostrou, não olha para o relógio, Gabriel, não preocupa com o relógio, afasta, 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 Gabriel, quebra isso aí, quebra, 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 isso, afasta, 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 vai, 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 vai Continue subindo. Vai pra cima! Vai pra cima! Gabriel! De joelho no chão. Bota os 2 joelhos no chão, Gabriel! Bota os 2 joelhos no chão, Gabriel! Bota os 2 joelhos no chão. Vai, vai! Vai, gira! Vai pra cima dele! Vai pra cima dele, Gabriel! Tenta girar e por outro lado. 1, 2, 3, gira ele. E por outro lado! 1, 2, 3, gira! Agarra na cintura dele Vai Gabriel, vai Segura a perna ali Gabriel Faz dois anos no chão Gabriel Gabriel Não deixa, não deixa Empurra, empurra Levanta, levanta Isso, isso, afasta Boa Um minuto Gabriel Não olha para o relógio Segura, aguenta Respira Tu é mais forte Tu é mais forte, Gabriel Tu é mais forte, Gabriel Tu é mais forte Banda, banda, banda Banda a perna Vai, vai, vai Fecha a guarda Fecha a guarda Oh, oh, oh Vai pro braço Vai pro braço, tá aí Vai pro braço Não curta com esse braço dele aí, não Queda o braço dele Fecha a boca, fecha a boca Fecha a boca E aí segura 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 E aí E aí E aí